Bem-vindos a Portugal! Olha, eu não podia vir até Lisboa e não comer um belo bacalhau. Pode chamar de clichê, pode chamar o que quiser, mas eu não ia fazer isso. Esse aqui é o famoso pastel de bacalhau. Ele é feito com batata, ovo, azeite e queijo da serra, que é um queijo português também, é um queijo de ovelha. Essa receita está aqui desde o início do século passado, 1904, para ser mais exato. Sabe aquela comida que vale a viagem? Essa. Mais nove. Saúde! 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 Literalmente peguei o bonde andando, piada original, ninguém nunca fez essa no bonde. Apesar da gastronomia portuguesa estar passando por um momento de modernização, há também tradições que permaneceram intactas. Uma delas é o hábito que os portugueses têm de beber uma ginginha. O que é uma ginginha? É uma água ardente de cereja. Tem uma torneira que ele enche, ó, enche de pinga. Tudo bem? Tudo. Boa tarde. Boa tarde. Uma ginginha, quanto é? Um e quarenta. Um e quarenta. Com fruta sem fruta. Como é que é melhor? Normal é com fruta. Então pronto. Digestivo. Esse lugar está aberto há mais de um século. Equipamento também. Então esse aqui foi o primeiro estabelecimento na história a vender a ginginha. Parece que foi ideia de um frade, Pinguço, que falou que se você fermentar uma cereja dentro do aguardente, adicionar açúcar e canela, ia ficar bom. Parece que deu certo. Mais de um século depois, ó, está lotado. Saúde. Obrigado, irmão. Olha, isso aqui é uma ressaca garantida ou o seu dinheiro de volta, porque é bastante açúcar, mas é gostoso. Vamos fazer a digestão. O álcool é forte e o lugar tem cheiro de boteco. Cheiro de cachaça, sabe? Fui.